Graças e paz amados de Deus, estamos aí para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor ao coração dos irmãos, amém? Eu quero meditar com você no dia de hoje em 2 Coríntios, na Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, aparteado do versículo 15, capítulo 12 de 2 Coríntios, que diz assim Olha que interessante Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma Sabe irmãos, eu fico pensando se todo indivíduo, todo homem, mulher, se diz cristão, cristã, tivesse este coração Que Paulo tinha em relação às coisas de Deus, à obra de Deus Paulo está dizendo assim, olha, de boa vontade, não vai ser algo forçado, não vai ser algo imposto Mas vai ser de boa vontade que eu vou me gastar pelas vossas almas Eu vou me gastar e me deixarei gastar O termo grego lá no original era também usado em referência a gastar dinheiro Interessante, né? Paulo não estava preocupado em se poupar Paulo preocupava-se em se gastar na obra de Deus, pastoreando, cuidando daquelas pessoas E fazendo a obra de Deus Deus havia chamado Paulo para isso, para plantar igrejas, para pastorear Então ele tinha que fazer de boa vontade Eu não sei, talvez Deus não tenha chamado você para ser pastor Para cuidar de uma congregação, de um rebanho Mas quem sabe Deus chamou você para fazer algo tão simples E você está achando, muitas vezes, que Deus está te chamando para ser pastor Mas você não tem chamado, cara Você não tem chamado, você não tem chamado talvez para ser diaconisa, para ser diácono Mas qual o teu chamado? O que Deus está te chamando para você fazer? E você está te desprezando Aquilo que Deus está te chamando para você fazer Você está achando que é insignificante e você está te desprezando E simplesmente você não está permitindo que Deus use você achando Porque você está achando que Deus está te chamando para outras coisas Que aparecem mais, né? Para outros ministérios que são mais bem observados Como o ministério pastoral, o ministério da palavra, do ensino Eu já observei isso já, irmão Conheci já pessoas que achavam Que tinha chamado para ser pastor Para o ensino de mestre E você, convendo com a pessoa, lendo 3, 4, 5 anos E você não via a pessoa lendo um livro de 50 páginas no ano Como um mestre? Como se o divino se diz mestre e não estuda a palavra de Deus Não estuda no livro de teologia Não sabe explicar as principais doutrinas da fé Mas, no caso Tal pessoa tinha dons para fazer outras coisas Coisas Que não apareciam Coisas que não recebiam elogio das pessoas Não recebiam aplausos Então, pelo fato de estar almejando Outra coisa maior Fazia aquilo Para o qual Deus chamou De má vontade Veja o que diz Paulo Eu de boa vontade me gastarei Será que você está se gastando na obra de Deus Ou você está se poupando? Outra pergunta que eu faço para você Para você meditar, querido É a palavra de Deus Eu de boa vontade me gastarei Será que quando o pastor Seu pastor Seu líder espiritual Pede você alguma coisa Você faz de má vontade Ou de boa vontade? Será que você está olhando somente para o homem? Está esquecendo a quem você serve? Que foi o próprio Deus Que colocou este homem Esse líder na sua vida E você está achando Que está servindo só o pastor Esquecendo de Deus E tem feito as coisas de má vontade Quando nós fazemos as coisas de má vontade Sem amor Não flui, querido Não flui Deus está chamando você Para fazer aquilo Que Ele quer que você faça Talvez seja algo que não apareça muito Seja algo Aos olhos humanos Insignificante Pequeno Irrelevante Mas para Deus não é Eu digo para você Faça de boa vontade Segunda coisa Se gaste Para a obra de Deus Se permita gastar Está se poupando? Lembre-se A palavra no grego A mesma palavra referente A gastar dinheiro Tem gente que gasta dinheiro E tem gente que poupa Será que você está poupando As suas energias Em relação a obra de Deus? Será que você está poupando Seu conhecimento Seu tempo A palavra de Deus Diz que nós devemos Nos deixar gastar Amém? A palavra de Deus para você Sirva ao Senhor De boa vontade E se gaste Para fazer a obra Para fazer as coisas Do reino de Deus Em nome de Jesus Amém? Deus te abençoe Rica E abundantemente Gente